Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal. Olha você que já é inscrito, né? Quero agradecer você aí pela audiência, pelo apoio moral nos nossos vídeos. E você que ainda não é inscrito, que caiu aqui de paraquedas, já quer aproveitar pra pedir que você venha se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações aí pra não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Então, o vídeo de hoje é como sacar os recebimentos aí do YouTube, os ganhos do Google AdSense de uma forma fácil e rápida através aí da Remessa Online, um banco muito bacana que cobra uma taxa super baixa aí pra você fazer suas transações. A gente sabe que os bancos tradicionais cobram em média de 8% a 11%, né? E o Remessa Online cobra uma taxa aí bem especial, que irei estar mostrando pra você aqui durante esse vídeo. Então, pessoal, já está na minha conta, né? Do Google AdSense, meu ganho aí do YouTube. E eu vou clicar aqui no meu e-mail, né? E aqui já tem a mensagem aqui, né? Do banco Remessa Online. Ele fala aqui o novo recebimento identificado, certo? E aqui ele diz, seu dinheiro chegou na Remessa Online, né? Então, já está no banco da Remessa Online, né? Esse mês o Google AdSense demorou um pouco, né? Pra transferir pra Remessa Online devido... O dia do pagamento ser 21, né? Pessoal, foi numa sexta-feira. E aí a gente sabe que durante o final de semana fica tudo parado, né? Não tem nenhum tipo de transação bancária. Mas enfim, pessoal. Já aqui no e-mail da Remessa Online, eu vou clicar aqui abaixo em acessar. E aí em seguida eu vou ser direcionado, né? Pro site da Remessa Online. Beleza, já carregou aqui, né? O site. Lembrando, galera, que eu já estou logado aí na minha conta da Remessa Online, certo? Eu vou só mostrar pra vocês aqui como que é feita aí a transação. Acompanhar a operação em andamento, né? Essa opção aqui. E vocês já percebem aqui que já está aqui, ó. Quem está enviando Google LLC, moeda estrangeira, né? E eu tenho aqui 148 dólares e 23 centos, né? Aí pra sacar neste mês, tá bom? E o procedimento aí é muito fácil, pessoal. E eu vou clicar aqui abaixo. Aguardando informações, né? Vou dar um clique. Em seguida eu vou abrir aqui essa aba. Google LLC, né? O valor aqui a ser recebido. Informações gerais e resgatar. Eu vou estar dando aqui um clique em resgatar. E aí vou ser direcionado pra outra página, né? Que vai mostrar os procedimentos aí a serem feitos. Parece que você já teve um recebimento similar, né? Aqui, pessoal, ele fala a respeito das outras transações, né? Que eu já fiz aqui no aplicativo... Aliás, no site da Remessa Online, né? E ele pergunta se eu quero reutilizar aqui os dados, né? Isso aqui eu não quero. Eu vou dar aqui uma alterada, né? Vou clicar aqui. Certo, pessoal. Eu vou estar clicando aqui, né? Eu vou... Como não é o primeiro pagamento, pessoal? Eu vou estar colocando aqui só... É pagamento AdSense, né? Que é do Google AdSense. Vou dar aqui um continuar. Na sequência, ele vai pedir aqui mais informação. Por favor, informe o país de origem da Remessa, né, pessoal? No caso aqui não é o Brasil, viu, gente? É Estados Unidos. Aí você vai pesquisar aqui, pessoal. Estados Unidos. Aí você seleciona. E aí, na sequência, você vai clicar em continuar. E aí, em seguida, ele vai perguntar. Que operação representa esse recebimento? E aí, aqui abaixo, eu tenho várias opções, né, gente? Várias opções. E no caso aqui, a nossa é a primeira, né? Recebimento do AdSense. Aí você vai dar um clique. Aí, pessoal. Pra você poder receber o dinheiro, você tem que cadastrar uma conta, né? De sua preferência. No meu caso, eu cadastrei aqui minha conta, né? Da Caixa Econômica Federal. Tudo certinho. Meu nome, minha agência. E aí, eu vou estar aqui abaixo, clicando em continuar. Aí, em seguida, eu vou abrir essa aba aqui me informando. Agora, é só fechar o câmbio e confirmar o seu resgate, né? Então, aqui, ó. 148 dólares, né? E aí, pessoal. O seguinte. A Remessa Online, ela te paga de acordo com o fechamento do dólar. Por exemplo, se o dólar fechou hoje, né? No valor X e amanhã ele cair, você vai receber no valor que você pediu. Ou seja, você não vai receber no valor menor, entendeu? Você vai receber no valor que fechou a cotação no dia que você pediu. E aqui, né? O valor do câmbio comercial está R$ 5,56. E aqui, pessoal. O que eu falei, né? O custo do envio, né? Que a Remessa Online cobra. 1,3%. Um custo muito baixo. Se você for ver aí, né? Nos outros bancos, você chega a pagar 8%. E, às vezes, até 11%, né? E a Remessa Online, a gente cobra até apenas 1,3%. Gente, muito bacana, viu? Por isso que eu optei aí pra fechar com a Remessa Online, né? Que é muito bacana. Vale super a pena. E na descrição eu vou estar deixando aí meu código, viu, gente? Pra você fazer seu cadastro e ter o desconto aí também na sua transferência, tá bom? No seu recebimento. E aqui o valor total vai ser recebido. É... 814 dólares. Atualizando aí pra vocês. E... Vou clicar aqui em confirmar resgate. Aí, na sequência, vai abrir aqui essa guia, né? Seu resgate foi solicitado com sucesso. Você será notificado quando os valores chegarem na sua conta. Ele sempre manda um e-mail, viu, pessoal? Pra gente aí, informando todos os detalhes aí dos recebimentos, tá certo? Aqui foi o... Aqui é a estimativa de chegada, né? É de dois dias úteis. Mas no prazo de até um dia, gente. Você fazendo de manhã, ele já libera no outro dia, né? E aqui tá todas as informações, né? Vocês podem ver aqui os detalhes. E eu vou clicar aqui abaixo em concluir. Ok, pessoal. Tudo certo, né? Tudo pronto. E agora é só aguardar aí o dinheiro cair na conta, né? E a mensagem também aí da equipe da Remessa Online, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se foi útil pra você, já aproveita aí para se inscrever no nosso canal. E também para ativar o sino de notificações. Para não perder nenhuma novidade aí do canal, beleza? Valeu, tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo.